Olá, senhoras e senhores palmeiras, tudo bem com vocês? Voltando, agora veio a chavinha voltada aqui para o Campeonato Brasileiro, de novo, voltamos, Campeonato Brasileiro, depois de quantos dias, mano? 9, 10 dias, eu já perdi a conta, já passei o ano inteiro reclamando de calendário e agora que a gente ficou sem jogo, eu já não aguentava mais, né, cara? Mas voltamos aí, amanhã tem palmeiras, galera, às vezes você está assistindo o vídeo já no dia do jogo, então, quarta-feira agora palmeiras e Atlético Mineiro, jogo importantíssimo, melhor, né, Atlético Mineiro e Palmeiras, porque é lá, porque é fora, empatamos o jogo, o jogo aqui no primeiro turno, com aquele gol do Nova, o Nova Gol, me ajuda o Nova Gol, mas tá bom, tá bom, empatou, agora a gente tem a chance de talvez tirar uns 3 pontos, ah, vai ser difícil, hein, os caras devem estar com a gente engasgadíssimo, mano, mas, dá, vamos buscar, vamos procurar, Porém, o Palmeiras está cheio de socos, o Palmeiras está cheio de socos, né, meio campo ali, sem o Everton, nem o Abel Ferreira estará na beirada do campo, mas temos uma novidade aí para esse jogo, antes de tudo, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, já comenta aqui, ó, faz o seguinte, já comenta o palpite para o jogo contra o Galo, beleza? Quero ver seus palpites aí, e é essa aqui a novidade, o Palmeiras relaciona Hendrick para o jogo contra o Atlético Mineiro, mas Fabinho está fora, veja quem viajou, o Fabinho, que estava sendo cogitado aí, né, mas acabou não viajando, vamos ver aqui, ó, a foto do menino lá em Belo Horizonte, Thiago Ferre, né, tirou a foto aqui, a informação, e aqui, ó, expulso no clássico contra o Santos, Abel Ferreira também não poderá estar em campo, nessa quarta, provável escalação, Alviverde tem, Marcelo Lomba, Marcos Ocha, Luan, Murilo e Piqueires, Naves, Naves ou Kusevich, Atuesta e Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Bruno Tabata, Dudu e Rony, ó, e quem foram os relacionados que viajaram? Marcelo Lomba, Vinícius Silvestre e Kaique, Marcos Ocha, Mike, Garcia, Piqueires, Vanderland e Jorge, né, as laterais, zagueiros, Murilo, Luan, Kusevich e Naves, Meio Campistas, Atuestas, Bruno Tabata, Atuestas, Atuesta, Bruno Tabata e Gustavo Scarpa, né, como você só tem o Atuesta ali como volante, você pode, é por isso que tá aqui talvez o Naves ou o Kusevich fazendo isso, Atacantes, Dudu, Breno Lopes, Wesley, Rony, Merentiel, Lopes, Rafael Navarro e ele, Hendrik, então Palmeiras tem essas peças aqui que viajaram e que podem ajudar aí, podem fazer frente ao Galo, o Galo que não vem bem na competição, mas mesmo assim, né, é ainda um adversário muito forte, como eu falei, está engasgado com a gente aqui, né, está por causa da Libertadores e tudo mais, é, dois anos seguidos e aqui, né, a tabela, 57 pontos Palmeiras, Internacional, que é o que tá mais perto aí, 49, né, são 8 pontos atrás, Fluminense, 48, 9 pontos atrás e aí vem o Flamengo, 45, Corinthians, 44, Furacan, 44 e assim vai, né, então o Santos tá perto de jogar agora, tô gravando quase na hora do jogo do Santos, amanhã ainda tem Fluminense e Juventude, é, Fluminense ainda, né, tá perto aqui, seria, difícil meter o Fluminense se eu não ganha esse jogo, Corinthians e Goianiense também, provavelmente vai dar Corinthians, Fortaleza e Flamengo, não sei, jogo fora, pode ser que o Flamengo se complique, Curitiba e Ceará, Cuiabá e América e Palmeiras e Galo, Palmeiras e Galo é no mesmo horário do Inter e Bragantino, então vai ser muito importante ainda, tem Goiás e Botafogo, então os dois jogos aqui importantes aí, pra ponta da tabela acontecendo junto, né, mano, Palmeiras e Galo, Inter e Bragantino, e vai ser um jogo importante demais, e depois a rodada, deixa eu ver aqui, é, a rodada vai estar desmembrada entre sábado e segunda-feira, já que, ih, não há quinto, não, esse aqui é o jogo de São Paulo, vai ficar bem lá pra frente, mas enfim, sábado e o Palmeiras pega o Botafogo numa segunda-feira, já que no domingo tem eleição, então, Palmeiras e Atlético Mineiro amanhã, tô indo, que viajando, novidade aí, Fabinho que era cogitado, acabou não indo, vamos ver, né, se a escalação vai ser isso daí, mesmo que a gente viu, algo parecido com isso, se o Abel Ferreira preparou alguma coisa, eu tenho certeza que sim, se ele tem um plano, eu tenho certeza pra caramba que sim também, e vamos ver o que que vai dar, né, o Galo provavelmente vem com força máxima, a questão é a vontade do Galo, né, o Galo não tem jogado brasileiro, praticamente esperando só ele acabar, mas, como eu falei, eles vêm mordidos, então talvez a motivação do Galo seja exatamente uma revanche aí e tal, quanto a gente depois de duas eliminações seguidas na Libertadores, né, o Kuka, né, o Kuka a gente sabe como que é orgulhoso, o homem, então, talvez queira vir pra cima, beleza, comenta aí o que vocês acham, qual vai ser a escalação pra amanhã, palpite e se o Henrique finalmente entra ou não. Viajou, segunda vez que viaja, quer dizer, o outro jogo foi aqui em São Paulo, mas enfim, segunda vez aí, junto com o elenco numa viagem aí de jogo oficial, e isso é legal demais, beleza, se inscreve no canal, deixa seu like, sua curtida, seu like, sua curtida, enfim, é nóis.